Quando Jesus chega, fé tem nada Quando Jesus chega, traz a esperança Quando Jesus chega, cura o paraligo Vai cair por terra, todo inimigo Vai chover na terra que tá castigado Quando Jesus chega, é terra parada Quando Jesus chega, chama o pecador Pra se arrepender na lei do meu Senhor Quando Jesus chega, chega com valor Essa é a palavra do nosso Senhor Ele abre o Jordão e o mar vermelho Para o povo hebreu, furar e passar Todo inimigo vai cair por terra Vão cair por terra e não se levantar E cair do céu o nosso maná Para o povo hebreu e alimentar Enviou a carne, pode acreditar Para o povo hebreu, nunca duvidar Usou Jeremias para profetizar Usou Daniel pra glorificar Todo inimigo cair a poder É a vontade de quina do Deus Jeová Tira o povo hebreu, nunca duvidar O povo hebreu, nunca duvidar Já com Jesus é para conversar Para outros reinos dele conquistar Enviou o fogo direto do céu E me deu a terra, mano, a leite e mel Vem isso tudo pode acreditar Essa é a palavra do meu Jeová Quando Jesus chega, o mal se espanta Quando Jesus chega, o povo se levanta Quando Jesus chega, a fé te encanta Quando Jesus chega, sai da esperança Quando Jesus chega, o paralímpico Vai cair por terra todo o inimigo Vai chover na terra que tá castigada Quando Jesus chega, essa é a parada Quando Jesus chega, chama o pecador Pra se arrepender na lei do meu Senhor Quando Jesus chega, chega com valor Essa é a palavra do nosso Senhor Ele abriu o Jordão e o mar vermelho Para o povo hebreu, curar e passar Todo inimigo vão cair por terra Vão cair por terra e não se levantar Vem cair do céu o nosso maná Para o povo hebreu, se alimentar Viver ou a carne pode acreditar Para o povo hebreu, nunca duvidar Vão cair por terra e não se levantar 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 Música Música